Mas voltando aqui a receita do nosso chefe, Richard, olha lá! Aqui do Ciranda Café, onde ele tá fazendo uma receita sensacional com salmão. Ele já fez a primeira parte, foi fazer os molhos e agora fez um creme também, que misturou bem, ficou homogêneo, não é isso, Richard? Você vai agora montar, gente? Isso, vamos montar pra degustar. Opa, beleza! Falou a palavra mágica, degustar. Então observe bem como é que ele vai fazer isso. Tá aqui no prato, tem um aro, tá aí? Se não tem um aro, pode ser um copo, uma xícara, depois vira, só pra dar aquela arrumação, pra ficar mais arrumada no visual. Ok, pra ficar arrumadinho. Então aí dentro desse ar, ele tá colocando o salmão, que já foi temperado um tempinho antes, e já tá ali realmente como uma ceviche já temperada, porque o próprio limão é quem cozinha o salmão, e aí ele tá colocando no centro. Então nesse momento você já tá pensando em convidar seus amigos, eu tenho certeza, pra um final de semana na sua casa. Vamos lembrar que agora é época de verão, e são esses pratos rápidos, deliciosos, que você pode fazer, e como diz a minha filha, se amostrar, né? Já olha, dizendo que eu sou chefe, já sei fazer alguma coisa diferente. Então veja aí, colocou no aro, comprimiu um pouquinho, aí eu tô vendo que você tá fazendo uma depressãozinha, pra colocar alguma coisa aí dentro? Isso, aí que vai nosso creme de, creme X com maçã verde. Olha aí, gente, então no centro, ali onde ele fez aquela depressão, aquela abertura, uma covazinha, né? Isso ele tá colocando exatamente aquele creme, creme de queijo, olha aí. E agora lá vem o molho, que é o molho de mostarda, que ele coloca em volta do prato. Hum, maravilha, maravilha, olha só. E agora o complemento, o que que é isso aí? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei uns alcaparras, que já tem no nosso tartar fresco, eu peguei alguns alcaparras, eu fritei no óleo. Esse, ele abre tipo se fosse uma... Uma florzinha. Uma florzinha, fica bem bonitinho. Porque na realidade ele é uma flor, olha aí, ó. Ele fritou, ele abriu essa florzinha, e agora você vai decorar. É, vai decorar, e além disso ele dá aquela crocância muito gostosa na nossa prato. Que delícia, olha só. Olha aí, então ele tá ali aproveitando e decorando com essas alcaparras fritas. Agora também vem umas folhinhas de salsa, que ele vai também complementar. E você vai usar, lógico, a folhinha que é da época que você tem em casa, até uma folhinha assim especial, tá aí, ó. Hum, poderia ser uma folhinha de manjericão também, não é isso? Olha aí, ó. Bom, agora ele vai tirar, observe. Hum, olha que maravilha. Olha só que entrada maravilhosa que você pode fazer para seus amigos, fazendo uma refeição, num bate-papo, você tem aí, servir como ele fala, com torradinhas, ou biscoitinhos torrados, ou beijozinho, umas crochas de massa folhada, amigo, folha vai ficar maravilhosa aí, um pãozinho preto vai ficar maravilhoso. E realmente você tá de parabéns, meu amigo, mais uma vez, de parabéns. Mas, tô vendo aí, eu vou mostrar ali, quer dizer, mostrar, entenda, vou mostrar à turma como é que está, porque nós vamos aguardar agora uma outra receita. O que é que você tem ali preparado? Então, assim, como que a gente começou falando de saúde, de verão também, também, pouquinho, pouquinho, pouquinho de safadeza, um chocolatezinho é sempre bom. Então a gente vai fazer uma sobremesa. Olha só, é muita safadeza junta, não é? Então vamos aguardar, ele vai preparar tudo aqui para poder fazer com vocês uma nova receita. Dê uma olhada nessa, como é que ficou. Bom, mas agora chegou aquela hora, aquele momento de fazer aquela sobremesa gostosa. Isso é que mata, viu? Ai, meu, porque às vezes eu vou num restaurante, principalmente quando tem, assim, tipo de um bifé, primeiro eu olho o que é que tem salgado. Aliás, não, eu olho primeiro o que é que tem de doce, entendeu? Aí eu olho de doce, se eu vejo o que apetece, eu olho no salgado, faço aquela pontuação de salgado, aí depois vou almoçar no doce. Realmente, eu confesso que é uma falha, mas vai tudo bem, vamos lá. O que é que você tem aí, por favor? Então, a gente fez um bolo de chocolate, feito com uma boa qualidade de chocolate, mas é um bolo simples, caseiro, gostoso. Contanto seja um bolo de chocolate. Exatamente, chocolate de boa qualidade. Depois que o bolo esfria, eu desmanchei o bolo. Eu comi o mesmo, esfarei logo o bolo, misturou assim. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai pegar aqui uns pedacinhos de chocolate. Chocolate, sim. Esse aqui que a gente compra é o Nibis, né? Acho que ele chama. Isso. Então, a gente mistura junto com o nosso... Então, observa que ele pegou o bolo de chocolate, esfarelou, agora está colocando um pedacinho de chocolate, em seguida vai colocar o que mais? Então, nesse momento, a gente bota... Eu fiz aqui uma... É uma espécie de mousse de chocolate. Então, ele, na real, ele é 100 gramas de chocolate derretido. Sim. Quando ele está quase esfriando, misturar com um pouquinho de... Mais ou menos 50 ml de creme de leite. Um ganache. É um ganache básico, deixa bem geladinho. A gente vai misturar um pouquinho junto com o nosso bolo e o nosso Nibis. Ok, ok, ok. Então, observe que uma espécie de ganache ou uma mousse, ele vai colocar ali para dar umidade, certamente, não é isso? Exatamente. Ele deixa uma molhadinha para a gente moldar. A gente, assim, não sei se é a palavra certa, me correge, desconstruir nosso bolo. Desconstruir nosso bolo. A gente vai reconstruir. Então, o que aconteceu? Ele primeiro fez o bolo, depois desconstruiu todo, quebrou todo e agora está... Ele vai fazer uma nova construção. Essa é a verdade. Então, ele misturou ali agora e aqui tem uma forminha, observe essa forminha bem funda, onde ele colocou um pedaço de filme de polietileno na parte de cima, certamente para informar, não é isso? Isso. Pode ser um xícara, qualquer forma que tem em casa. Ok, pode fazer aí que eu vou te acompanhando aí. Nós vamos acompanhando você. Então, como ele fala, se você não tiver essa forminha, use uma xícara, alguma coisa assim, funda, onde você possa cobrir com filme de polietileno ou até mesmo com um pedaço de saco de polietileno, aquele de congelamento, aí você vai fazer isso, vai formar novamente o bolinho. Quer dizer, fez o bolo, assou, desfez o bolo, cortou todo. Agora que depois que colocou as outras coisas, ele vai novamente construir. Colocar aí dentro, apertar, que é exatamente para dar a forma que está aí nessa forminha abaixo. Tá bom? Bom, isso aí depois que você fechar, vai à geladeira? Então, se tem tempo, é bom para a geladeira para um dia. Para ele ressegurar a forma dele, resfriar, resfriar a forma dele. Então, quando está pronto, a gente pega o nosso plástico. Isso. Fecha ele, dá uma empatadinha com o dedo. Sim. Para deixar de coisa, aí vai para a nossa geladeira. Guarda. Mas assim, pelo menos uma hora é suficiente. Mas se tem um dia, melhor ainda. Ok. Eu estou vendo que você já tem uma outra aqui prontinha. Observe. Essa aqui já bem geladinha. Eu estou sentindo que está geladinha. E é com essa, então, que você vai trabalhar. Isso. Então, nesse momento, eu vou desformar ele. Eu vou abrir. A gente vai abrir um buraquinho no meio. Vem ver para que é. E a gente leva a forno para dois ou três minutos. Só para tirar aquele impacto de geladeira. Eu não quero que ele seja super quente, como um petit gâteau, por exemplo. Não. Mas assim, uns dois minutos, três minutos. Se não quer, bota no forno. No microondas, 30 segundos. Ok, ok, ok. Olha aí, gente. É mais ou menos aquela versão petit gâteau. Praticamente, só que bem diferente, né? Então, ele vai agora, ó. Retirar, desinformar. Observe. Tirou o filme de polietileno. Ele ficou o formato exatamente do que você colocou. Se ele colocou naquela forminha, aí está. Se for uma xícara, vai estar no formato de uma xícara. Como ele diz, ele agora vai ali fazer um buraquinho. Olha aí, ó. Onde ele vai colocar alguma coisa ali dentro. Lógico, ele ainda não falou. Mas com certeza vem um recheio que vai ficar ali dentro. Então, olha. Fez uma cavidade aí. Uma cavidade. Está aí. Hum, estou vendo. Ele disse que depois vai colocar no forno, que é para poder ela ficar mais macia. Não é isso? Perder aquele excesso de frio. Não quer muito quente, porém ele vai querer de uma maneira que possa colocar tranquilamente o chocolate e o chocolate derreter. Não é isso? Isso. Então, ele já saiu. A gente vai botar no forno rapidinho, tá? Então, aí vai para o forno agora. Pode levar. Então, vejam só, gente. Ali está uma sobremesa rápida, tranquila. Uma sobremesa que ele vai fazer em minutos, que você também pode fazer em casa. Ele fez com bolo de chocolate, mas ele já me disse lá dentro que pode fazer também com bolo branco. Você fez bolo em casa, sobrou bolo, então não fica lá deixando ficar ruim, não. Aproveita para fazer essas coisas. Eu sempre corto fatias, põe no forno, faço aquelas torradas de bolo para um chá, que é maravilhoso. Às vezes você passa um pouquinho de leite condensado, polvilha coco, você tem palitos de bolo, que é uma coisa boa também. Bom, eu só quero lembrar a vocês que a semana passada eu fiz um curso na sexta-feira de Pão Delícia da Bahia. Inclusive, foi uma promoção muito boa. Comentei que esse curso é um curso oficina, onde você traz o produto seu e faz o seu pão me acompanhando. Assim você aprende de fato. Encheu, lotou, sobrou muita gente. Aí o que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Ah, abri mais um grupo. No dia 24, então na próxima quinta-feira, nós vamos ter mais um grupo de oficina de Pão Delícia da Bahia. Aproveita a oportunidade e vamos lá. Porque depois, só vamos ter depois do carnaval. Ok? E aproveita também que aquela promoção, aquele valor de promoção continua. Ligue agora para o telefone. Vamos lá? 3-4-9-4-7-8-10. 3-4-9-4-7-8-10. Então, meu celular. 9-9-5-3-4-4-8-7. Vamos aos comerciais e voltamos já já com o resultado, que ele vai fazer a montagem da sobremesa. Vamos lá. Tchau.